Não vai surfar na minha wave, não na minha wave, e o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir Salve, salve família, firmeza total Estamos iniciando aqui pela primeira vez na história da Batalha da Aldeia E acredito que... Pela primeira vez na história das batalhas de rimas do Brasil e do mundo A gente fazendo uma transmissão ao vivo E onde não vamos ter público presencial O caos mundial aí causou essa parada, velho De todo mundo ficar resguardado, se protegendo E nós como organizadores e como seres humanos A gente tem empatia pelas pessoas e a gente sabe da nossa responsabilidade E da nossa prudência Então a Batalha da Aldeia, cara Não ia realizar a batalha se não tivesse esse recurso Que a gente tem maravilhoso, que é a internet E graças a Deus também a gente tem um recurso Na nossa nova plataforma da Twitch De votação do público Então galera, hoje teremos aí Uma batalha de 16 MCs convidados Temos aí MCs da Bahia presentes Temos aí vários amigos Campeão da Batalha do Vila Campeão da Batalha da Leste E... Meu Tamo aqui pela cultura, velho Tamo aqui pra não deixar ninguém sem conteúdo também Porque eu sei que isso é importante pra vocês aí de casa Vocês gostam pra caramba da batalha Vocês gostam de rima Vocês querem ver os moleques fazendo a parada acontecer Então família Tamo aqui hoje reunido Toda essa maloqueirada aí Filma aí Colô, se ela não quer ir daqui atrás Aí rapaziada E é o seguinte Vamos fazer a batalha da melhor forma hoje Estão todo mundo aí em casa Com o direito de votar Vocês reclamaram que a plateia da Batalha da Aldeia presencial Ela é paneleira Então hoje é o primeiro teste Pra ver se vale a pena confiar em vocês na internet Pra uma votação também Tá? Ironia do destino Agora tá tudo na mão de vocês E mano, vamos pra cima Tá ligado? Que Deus abençoe Que a gente possa aí também cuidar dos nossos familiares Não abusar da liberdade E é isso, mano Vamos se cuidar Vamos pra cima Deus abençoe a batalha de hoje Valendo 300 reais Porque os moleques que vêm aqui também não é de graça Os moleques tem um motivo pra estar batalhando Tá ligado? Então vamos lá Eu quero ver Sangue Ah moleque Vamos falar os MCs que estão presentes na casa aqui Certo? Oi? Ó Eu vou falar aqui pra vocês Os MCs que estarão presentes aqui na batalha de hoje Mikezinho Zuluzão Cut MC Olha ele, olha ele Jafari Diretamente da Bahia Ele voltou depois do desafio BSP Nade Temos também aí, mano Revelação da Bahia Yoga Temos o monstro sagrado da Bahia Que já foi pro nacional Bert Temos aí também o segundo O maior campeão da batalha da aldeia Refel Temos também o campeão da batalha do Vila Jones E meu amigo Eu só falei da Bahia, mano Mas tem um MC surpresa aqui Que vai revelar aqui a parada Diretamente do Ceará Davi Senna Temos também o menor bolado Revelação Sanchinho E temos aqui também o MC da Bahia, mano Moleque brabo Barulho pro Deus Ah moleque Temos aqui também o último campeão da BDA Ele que veio da Zona Leste O vendedor de bolo de pote Yogi O menorzinho mais brabo Revelação também E mano É o seguinte, mano Tá fechado a chave, mano Eu vou chamar os dois Severino aqui, tá ligado? Os dois quebra-gado Olha o Marengue Bogue 13 E aí, mano? E aí, mano? Dá pra ganhar os seis seus arrombados Vai, meu, vou batalhar hoje, galera Foda-se! Vamos lá E aí, mano? Quem vai? Quem vai? Olha o Cante ligando E aí, Cante? Fala comigo Fala comigo Vamos votar De um a... De um a oito E ó Uma salva de palmas pro nosso DJ da noite DJ Grise Vamos que vamos, Lecote Vamos lá pra vocês Estamos aqui, mano Isso é louco Trajadão aqui com a capa protetiva Do coronavirus Diretamente, mano Diretamente da Geto Dreams, mano As capa mais bolada Protetiva Agora coronavírus Coronavírus Certo E aí, rapaziada? Vamos fazer a votação Fala o nome Sete Oh, sorteio Vamos lá pra cá Lembro que olhava pra mob Falava, tá? Isso não é pra vocês Agora olha pra mob Já tá querendo andar junto Que eu sei Mano, é melhor desistir Você não vai So far a minha way Não vai So far a minha way Tchau, tchau Tchau, tchau